Morreu no hospital em Ipatinga o Timotense que foi atingido por disparo de arma de fogo na semana passada no Vale do Aço. A ação criminosa foi registrada na zona rural de Bugre. Gisele Ferreira tem detalhes desse caso pra gente. Quem é a vítima, hein, Gisele? Nico, a vítima é o Alessandro Júnior Ribeiro da Silva, de 34 anos. Ele foi vítima de uma tentativa de homicídio na semana passada, a gente até chegou a falar isso. Este crime aconteceu na localidade Antônio do Boachá, na zona rural do Bugre. No local do atentado, os policiais militares encontraram diversos cartuchos deflagrados e também intactos. Inclusive, quando ele foi levado ao hospital, ele chegou a comunicar à ex-esposa dele de que ele havia sido vítima de uma tentativa de homicídio e que estava internado. Porém, segundo a mulher, ela não soube dizer mais detalhes sobre este caso. Lá nessa comunidade também informaram apenas terem visto um carro branco ali nas proximidades da casa onde o Alessandro morava. E olha só, este carro já foi identificado pela polícia, ele foi filmado pelas câmeras de segurança na região e também pelo cinturão de segurança aqui em Ipatinga. Nico, infelizmente, este homem não resistiu e acabou morrendo, ficou internado até o último domingo e não resistiu e morreu. Volto com você. Aí, né? Evoluiu então para a morte o que era só um homicídio tentado. Obrigado, viu, Gisele? E aí Obrigado.